Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é mostrando, falando o que eu achei dos meus produtos, tá? Das minhas panelas. Gente, nós vamos começar com... Você se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, deixa bastante like, tá? Tá bom? E toca o sininho, tá bom gente? É pra indicar que... receber as notificações que tem vídeo novo no canal, tá bom? Então vamos começar, vou falar primeiro da minha chaleira, tá? Olha, a minha chaleira é uma chaleira muito bonita, mas deixa a desejar, porque toda vez que eu tenho que usar, eu tenho que levantar a tampinha aqui, tá? E ela, ela não é muito boa. Eu sempre que eu uso ela, aí eu tiro a água, ó, limpo ela e olha como ela fica, já tá toda manchada, tá gente? Apesar que ela foi baratinha, tá? Mas pra decoração é excelente, tá? Eu gosto dela pra decoração, tá bom? Falando aqui das panelas da Multifom. Então, gente, a minha caneca, ela é boa, tá? E a frigideira também, ela é boa. Não é ruim até agora, já usei ela algumas vezes, tá? E eu gostei das duas, tá bom? Agora, falando da minha panela de pressão, gente, a tampa da minha panela de pressão é muito boa. Agora, olha, dá pra vocês perceber, ela está riscada, ó, está manchada, tá riscada, tá com vários riscos. Vocês acreditam que ela, esses riscos, a maioria dos riscos dela foi de quando eu usei, eu fiz um peito de frango, de frango risco e riscou com o osso do peito de frango. Ela cozinha rápida, é rápido o cozinamento dela, mas não dá pra colocar comida com osso, por exemplo, uma costela, o osso buco, conforme vai mexendo, vai riscando, tá? Ela foi, ela não foi uma panela barata, pois, daqui a algum tempo eu vou ter que comprar outra panela, tá? Porque essa já não vai dar mais pra usar, porque risca. Eu gostei dela, porque ela cozinha rápido, tá? Já a minha espagueteira, ela é muito boa. Eu já tenho já panela da tramontina, ela é boa, tá, gente? É grande, é grande, ela cabe bastante coisa. E falando da trava dela, a gente trava ela e você pode, ó, virar ela, que não cai a tampa, tá bom? E ela pode ser usada em qualquer fogão, tá? Elétrico, qualquer cooktop, tá? É muito boa. Falando, vou falar primeiro da minha panela de ferro que eu ganhei. Gente, ela é muito pesada. E ela é muito boa, essa panela de ferro. Ela é ótima, ó. Ela é boa demais, gente. Olha a marca da minha panela de ferro, essa marca aqui, olha. Eu não tinha falado antes, tá? Muito boa ela. Eu gostei, eu agradeço a quem me deu, né, meu presente. Foi um presente ótimo, tá? Pra você cozinhar nessa panela, se você for fazer um arroz ou qualquer outra comida, você tem que deixar ela sempre com água. Porque se você deixar secar, ela vai queimar. Ela cozinha rápido. Ela é muito boa, tá? Ela é econômica também, economiza bastante gás, tá? E ela é ótima. E pra ela, uma dica importante, se vocês pretendem comprar uma panela de ferro, é uma dica importante, é que vocês faz toda a lipeza dela. Não use bombril, use sempre a esponja do lado amarelo, tá? E se ela tiver alguma coisa que grudar, algum alimento, vocês colocam na água com detergente pra ferver e tira e lava. E lavou, já seca. E se vocês querem esse brilho, vocês passam um papel toalha com umas gotinhas de óleo, tá? Pra conservar esse brilho, pra ela ficar bonita, tá? A minha eu uso e passo umas gotinhas de óleo, tá? Pra conservar o brilho e evitar que ela enferruje também, tá bom? É essa a dica que eu deixo e eu indico essa panela de ferro pra vocês, tá? Agora, falando das minhas panelas brinoques, olha como eu faço pra guardar minhas panelas. Se você não tem espaço no armário, você faz isso, olha. Eu coloco sempre assim, olha. Ou um plástico, ou um papel toalha, ou esses paninhos que absorvem, tá? Pano que serve pra limpeza. Aí eu coloco sempre uma assim, ó, e guardo elas, tá? O que que eu achei das minhas panelas brinoques? Elas são muito boas, pois o cabo é de silicone, ela é de cerâmica, né? Ela cozinha rápido, vocês nunca podem deixar, por exemplo, o arroz é seco demais. Com o calor, ela ainda vai cozinhando, tá? E ela vai, se vocês deixarem ele muito seco, vocês vão queimar, tá? Elas, a única coisa que eu não gostei das panelas, é, da brinoques, é a tampa. Ela não esquenta. Aqui, ó, e o pegador é de silicone, não esquenta. Mas, olha, essa tampa aqui. Gente, essa tampa aqui. Olha, não sei se vocês vão observar, vai dar pra vocês verem, ó. Aqui, ó, ela cozinha, conforme ela cozinha, ó, ela vai, o alimento vai subindo, a água vai subindo e vai acumulando sujeira aqui do alimento. Ah, pois, ela seca, essa sujeirinha aqui do alimento, ó, ó, como fica, ó, e vai secando. Um trabalho enorme pra lipar, pois vai acumulando, olha aqui, ó, a sujeirinha, sabe? E é difícil. Eu nunca fiz fritura com a tampa e não pretendo fazer, tá? É, é uma panela que cozinha rápido, pois a limpeza dela aqui na tampa é um pouco difícil, gente. É, é só essa a desvantagem da panela brinox, tá? Que eu achei. Mas, as panelas só se faz a minhas necessidades, tá, gente? Ó, é muito boa. Aqui é a panela maior, tá? E elas riscaram também? Ah, sim, minha filha, ó, lembrou. Lembrou. Muito boa a pergunta que ela fez. Se riscou? Não, elas não riscou. Eu fiz a cura de todas as panelas, gente. Fiz a cura normal de todas elas. E essas daqui foi satisfeito a minha... Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, pois elas não riscou. Eu usei, segui todas as normas, usei a colher de silicone e tal, ou então a colher de bambu e não riscou. A única que riscou, que eu não fiquei muito contente, foi com a minha panela multifon, a de pressão, tá? Essa daqui, eu não fiquei contente. Mas, só isso que a senhora tem pra falar ruim dela, né? É, só isso. É, minha filha tá lembrando. É só essa desvantagem, tá? Que ela riscou com facilidade. É, eu tenho uma panela de pressão, é, da, da Coque. Ela, ela nunca riscou, gente. Ela tá soltando um pouco. Vocês já viram eu fazer vídeo com ela. Com ela. Já tem já alguns anos e ela não tá riscando. Ela não riscou. É muito boa a marca, a Coque. E essa daqui, eu achei que ia ser igual. Mas, não foi. Mas, tá bom, né? Tá bom, né, gente? É, aí serve de exemplo e serve de aprendizado, né? Porque, a gente, às vezes, se engana. É só essa desvantagem que eu tive da Multiflor, tá? E as outras, a Brinox, eu gostei. A desvantagem foi da tampa. E a minha, e a chaleira. É, eu esperava aquele resultado mesmo. Mas, eu tô satisfeita, tá bom, gente? Foi só, o vídeo de hoje foi só esse. Pra falar das minhas panelas. O que eu gostei, as vantagens e as desvantagens, tá? Eu espero que vocês gostou, tá? Do vídeo. E, tirando as dúvidas, teve escrita que perguntou se esquentava o cabo da minha panela, da Brinox. Então, essa não esquenta, porque essa é de cerâmica. Nenhuma delas esquenta o cabo, tá? E, eu faço a limpeza normal. Limpo ela, todas elas, com a esponjinha do lado amarelo e com detergente neutro, tá? É essa a limpeza que eu faço, em todas elas, tá bom, gente? É, obrigada. E, até o próximo vídeo, gente. Tchau!